Parece que ela tá demorando, né? Mas ela vem, sim. Olha, vai brincar mais um pouquinho que eu vou ligar de novo pra ela, tá bom? Tá bom. E aí, Dalvinha, tá mais calmo? Podemos conversar? Ô, Jardel, traz a minha filha de volta. Me diz, me diz o que é que você ganha com isso. Deixa eu falar com ela, tá? Deixa eu falar com ela, por favor, pra ver se ela tá bem. Escuta aqui, ô, Jardel. Diz lá o que você quer, cara. As coisas não estão fáceis para ninguém, né, amigo? Eu realmente tô precisando de uma ajuda de custo. Eu tô querendo sair do Brasil. E se eu conseguir, vai ser um bom negócio pra vocês. Quanto? Eu sei que você é um cara bem-sucedido, tem um bom estabelecimento, mas se você me levantar uns 20 mil, tá de bom tamanho. Tá certo. 20 mil. Eu preciso de um tempo pra levantar essa quantia, tá? Eu tô falando de dólar. É, eu tô indo pro exterior. Oeda é dólar. Acho que pra vocês é um negócio bem razoável. Ah, é. Eu não tô querendo atrapalhar, alimentar com a vida de ninguém. Eu tô querendo causar nenhum trauma na criança. Tá certo. 20 mil dólares. Eu dou um jeito. Mas escuta aqui. Primeiro deixa a Dalva falar com a Clara, tá? Senão não tem negócio. Claro. Vamos acalmar a mamãe. Clarinha. Vem cá, tua mãe tá querendo falar com você. Oi, mãe. Oi, filha. Você não brigou com o tio Jardel, não, né? Ah, a Vanessa ainda não chegou. A gente só veio passear. Como é que você tá? Tá tudo bem? Tá tudo bem. Já comi sanduíche, já tomei sorvete. Jardel é muito legal, mãe. Vocês estão aonde, meu amor? Pra onde foi que ele te levou? Tio, como é mesmo o nome desse lugar? Ah, deixa que eu explico pra ela. Mãe, o tio vai te explicar, tá bom? Beijo, mãe. Tá, vai brincar, vai. Muito espertinha, né, Dalva? Ela que disse pro seu namoradinho Agir rápido. Depois eu ligo pra vocês. 20 mil dólares, Matheus? Onde é que a gente vai arrumar esse dinheiro? Fica tranquila, Dalva. Fica calma, eu dou um jeito. Ó, se ele ligar, você diz que eu tô levantando a grana. Tá? Mas como, Matheus? Meu amor, fica calma. Fica tranquila. Ó, confia em mim, meu amor. Confia. Tô indo checar um apartamento que eu acabei de ver na internet. Se tudo der certo, logo, logo você vai se ver livre de mim. Ai, imagina, eu tô adorando a sua companhia. Se bem que se o Guilherme voltar pra casa, né? Ai, acredite. Ai, você viu que acabou dando tudo certo, né? O Guilherme não desconfiou de nada. Ele me ligou, dizendo que vai passar mais tarde aqui pra me ver. Hum, que tal? Ai. Oi, Afonso. Tudo bem? Uhum. Sei. É, chato, né? Não, não vou poder, não posso. É, sinto muito. Tá, tchau. Ô, Afonso. Tá desesperado. A menina tá com febre e ele não sabe o que fazer. Ah, ele que chamei o médico. Vai chamar logo você. Isso é armação, hein, Yasmin. Não vai, não. Isso é um golpe. Não cai nessa. Alô, o doutor Alexandre, por favor. Viajou? Não, não, não. Mês que vem, não. Tá, obrigado, viu? Obrigado. Ai, filha. Filha, não se preocupa não, tá? Papai vai acabar arranjando um médico pra olhar você, tá bom? Ele só não faz ideia de um pediatra. Quem será agora? Vou deixar o neném aqui, vamos. Vamos ver quem é. Ai. Oi. Vamos ver quem é. Vamos ver. Ai, filha. Oi, Yasmin. Que bom que você veio. Achei que você... O que ela tem? Ela, não sei, ela tá super caidinha. Tá meio esquentada, de repente, sabe? Tô super preocupado. Entra. Já tirou a temperatura dela? Já, já. Tá quase 39. Pode ser garganta, hein? Tem uma infecção, tem uma virose por aí dando infecção de garganta. Lá no consultório eu vejo o tempo todo. É. Ó, filha, vê o neném, vê o neném, vê o neném. Cadê a mãe que não vem ver a filha nessa hora, Afonso? Pois é, a mãe a essa altura deve estar com o namorado tentando atravessar a fronteira doméstica dos Estados Unidos. Sério? Baixo nível a esse ponto? É, baixo nível a esse ponto. Tchau, tchau. Tchau.